Como vimos, o Jardim Guarabara não é um simples gigante. O bairro tem uma história muito interessante e uma importante contribuição no desenvolvimento da nossa capital. Isso porque ali estão localizadas grandes empresas. Um bom exemplo é a Comunicatel e a Flashtel, empresas que, sob o comando do empresário Carvalho, tem se destacado não apenas em Goiás, mas em todo o Brasil. Veja agora a interessante história dessas duas empresas. Fundada em 8 de fevereiro de 78, a Comunicatel é fruto do idealismo de Osnaldo Carvalho da Silva, mais conhecido como Carvalho. A empresa começou pequena, mas firmou seus alicerces na experiência do empresário. Com a evolução do mercado, Carvalho sentiu a necessidade de expandir os negócios. Assim, a Comunicatel aos poucos foi ampliando. Na época, nós oferecíamos equipamento de rádio de comunicação para fazendas. Era a única coisa que nós oferecíamos. Hoje, a Comunicatel é uma empresa especialista em personalização de frotas, é uma empresa especialista em rádio e comunicação. Continuamos, até hoje, vendendo esse equipamento de rádio e comunicação para longa distância. Ainda tem hoje ainda. Então, hoje, nós diversificamos o nosso portfólio. Nós trabalhamos com equipamentos de coleta de dados, cancelas eletrônicas, controle de ponto, uma série de outros produtos voltados às indústrias e ao comércio. Esse crescimento impulsionou o empresário para mais uma conquista, a criação de uma nova empresa. Em 98, nasceu a FlashTel, que logo conquistou um lugar de respeito no mercado, recebendo, inclusive, vários prêmios. Um deles, o da Motorola, como revenda especialista ouro-prêmio. Hoje, nós trabalhamos com toda a área de rádio e comunicação analógica e digital. Um portfólio muito grande hoje, porque o governo exige a migração do rádio analógico para o digital. Nós trabalhamos com equipamentos de banda larga, equipamentos de alta performance, performance até 300 megabits de velocidade para ligação de pontos fixos. E trabalhamos também com personalização de frotas, que a gente faz muito. E outros segmentos na área de sinalização, sirenes. Nós temos toda a linha de sirenes, sinalizadores, tanto para veículos como para indústria, ou seja, a área automotiva, a área industrial. O objetivo de ambas as empresas é trabalhar com excelência. A estrutura modernizou, a gama de produtos e serviços ampliou bastante. Dentre eles, a especialização em reforma de ambulância e veículos especiais, e vários outros serviços. A estrutura aumentou enormemente. Como nós começamos a trabalhar com veículos, então, onde a gente estava, numa casinha simplesinha, muito pequenininha, nós não tínhamos condição de receber nenhuma caminhonete. Quanto mais receber hoje, quanto nós fazemos aqui, 60, 70, 80 veículos de uma vez. Nós temos um completo estoque, tanto de equipamentos novos, quanto peças, acessórios, tudo que for necessário para manutenção. Nós temos um laboratório completo. Nós temos técnicos treinados pelos fabricantes, certificados, todos documentados, somos a única empresa de rádio comunicação no estado de Goiás, credenciada pelo CREA. Este é um mercado que está em constante evolução. Sabendo disso, Carvalho busca estar sempre atento a essas inovações. Treinamento constante, para que a gente possa se aprimorar sempre, para que a gente possa oferecer o melhor para o nosso cliente. O que é um mercado que está em casa,